Oi, crianças! Vamos para a nossa aula de ciências. Vou compartilhar a tela com vocês. Hoje é dia 30 de julho, já quinta-feira novamente, certo? Vamos lá, pegar nossa apostila na página 44. Nós vamos começar a falar de um assunto bem gostoso de aprender, de ouvir, não, porque eu não vou ter o retorno de vocês, somente pelas atividades. Mas, para a gente poder aprender um pouquinho. Então, vamos lá. A importância dos alimentos. Eu vou fazer a leitura desse textinho e depois eu vou falando no meio. A importância dos alimentos. Por que nos alimentamos? Os alimentos fornecem nutrientes para o crescimento e funcionamento do nosso corpo e energia para as atividades como correr, brincar, estudar e até mesmo dormir. Nenhum alimento sozinho tem todos os nutrientes de que precisamos. Por isso, nossa alimentação deve ser variada, ou seja, ser composta de alimentos diferentes, como água, carnes, leite, frutas, verduras, legumes e grãos. E os grãos são o arroz, o feijão, o milho e a soja. Aí embaixo tem uma ilustração de crianças realizando atividade física. É o que a tia sempre dizia lá na sala de aula, na hora do nosso lanche. Ai, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas nós temos que experimentar, tá? Porque se estamos servindo, os adultos estão servindo, é porque é importante para o crescimento de vocês. Vamos para a próxima página. Cuidados com alimentação. O consumo de alguns tipos de alimentos deve ser controlado, porque podem fazer mal à saúde. E se forem consumidos em excesso, isto é, se você comer muito, muito, muito esses alimentos, a pessoa engordará muito. São exemplos. Bolachas recheadas, doces, balas, chocolates, refrigerantes, frituras, como pastel, coxinha, pizza, hambúrguer e batata frita, que a criançada adora. Além disso, sozinhos esses alimentos não fornecem todos os nutrientes de que necessitamos. Não é que não pode comer. Pode comer, mas como diz ali, nós não podemos comer todos os dias. Tem crianças que diziam para mim que a mamãe só deixa comer doce uma vez por semana. Isso são regrinhas da casa que a gente tem que respeitar. Então, mais uma vez, é a mamãe que vai dizer se pode comer muito, se pode comer pouco. Mas a gente já sabe que muito não pode, não. Senão, pode ser que dê também uma tremenda de uma dor de barriga. Aqui tem a menininha, tá vendo? Quais das refeições acima você faria todos os dias? Comente com os colegas e professor. O que é que você poderia comer assim todos os dias? É frutas. Esse prato aqui, ó, tá super legal. Tem o arroz, tem a carne, tem a verdura. O hambúrguer, a batata frita e o sorvete, de vez em quando, todos os dias, não é recomendado. Quando e quanto comer? Além de comer alimentos saudáveis e na quantidade certa, é preciso fazer pelo menos três refeições ao dia. Café da manhã, o almoço e o jantar. E quando estamos na escola, nós tomamos o lanchinho da tarde. E um lanche entre esses horários que foi passado. A quantidade de alimentos aconselhável é a suficiente para tirar a fome. Isto é, nem pouco e nem muito excesso. Não pode comer nem muito pouquinho e nem muito, né? Ó, tem um lembrete aqui, ó. Entende que legal? Vamos pegar o lápis vermelho e eu vou circular isso aqui, ó. Comer bem não é comer muito, certo? Vamos lá. Aí nós temos a ilustração das três refeições que foi falado. Café da manhã, o almoço e o jantar. Então, prestem atenção, ó. O café da manhã é uma refeição muito importante. Por isso, não deixe de tomá-lo. No almoço, consuma alimentos variados, como verduras, carnes e grãos, que seria o arroz e o feijão. E no jantar, faça uma refeição mais leve, pois geralmente é a última do dia. Então, por que mais leve? Porque se você comer muito, muito, a hora que você for deitar, você vai se sentir pesado. Então, coma coisas mais leve, para o organismo poder trabalhar, fazer a digestão. E a hora que você for dormir, você está sossegado. Agora vamos para a página 46 ou 7. Vamos confirmar. 46. Essa é o que vai ficar de homework. Marque X nas afirmações corretas, tem aqui. Faça uma tabela no caderno com o que você geralmente come no café da manhã, no almoço e no jantar. A sua alimentação é saudável? Você acha que precisa mudar alguma coisa? Se acha que precisa mudar, o que pode fazer? E se você acha que já está correto, então é só continuar como está, certo? Leia o texto e depois faça o que se pede. Os refrigerantes geralmente são fabricados com corantes, substâncias artificiais que dão cor ao líquido. Troque-os por suco naturais, de preferência sem açúcar. Ajude as pessoas de sua casa a fazer sucos de laranja, limão, goiaba, caju e outras frutas. Seu organismo agradece. Lembra que a tia dizia que, dentro do nosso organismo, temos vários soldadinhos? Que quando você fica doentinho, se o soldadinho estiver bem forte, ele manda o restreado embora. Se o soldadinho estiver fraquinho, você vai ficar doente. O que é o soldadinho forte e o soldadinho fraquinho? O soldadinho forte é quando nós nos alimentamos de maneira adequada. E o soldadinho fraquinho é quando a gente só come aquelas porcarias que a gente deve comer de vez em quando. Então, aqui embaixo, já vai pedir para fazer mais ou menos isso. Pinte os desenhos a seguir e depois circule aquele que representa a fruta de que o seu suco preferido é feito. Então, aí eu tenho a laranja, o caju, o melão, a uva, a goiaba, abacaxi, melancia e morango. Se o seu suco preferido não estiver junto aqui nessa lista que eles fizeram, que já veio pronta a costila, aí você desenha aqui do lado a fruta do seu suco preferido, certo? Então, esse vai ficar de lição de casa. Então, esse foi o nosso encontro de hoje de ciências. Beijo grande, até a próxima!